E a vida que nós estamos celebrando. E nós estamos convidando vocês para mandarem mensagens também. Muita gente quer homenagear, quer cumprimentar Dom Orlando Brandes. E ele já está aqui entre nós, nos estúdios, aqui na TV Aparecida. Está Dom Orlando Brandes, nosso querido arcebispo. Está o padre Zé Ferreira, que é vigário geral da Arquidiocese de Aparecida. É a Arquidiocese, é o santuário. E sabe quem está aqui também? O reitor do Santuário Nacional. Mostra o reitor do Santuário. Mostra o reitor do Santuário. Sempre simpático, celebrando a vida. Ele falou assim, hoje o padre Zé Ferreira que vai sentar lá no sábado, no Santuário, na Central da Esperança. Então, para Dom Orlando, nós queremos emprestar a voz dos milhões de devotos que gostam demais desse nosso querido pastor. E nós vamos cantar e nos alegrar com o dom da vida de Dom Orlando. Vamos felicitar Vamos felicitar O nosso dom Orlando Felicidades lhe desejar Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar O nosso dom Orlando Felicidades lhe desejar Toda beleza que há na terra Um dia Deus fez para você O azul do céu O azul do céu e o sol que brilha O azul do céu e o sol que brilha E a maravilha que é você Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar O nosso dom Orlando Felicidades lhe desejar Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar Vamos felicitar O nosso dom Orlando Felicidades lhe desejar Viva vida Viva vida Viva vida Viva Dom Orlando Brandes Nós estamos felizes Não é mesmo gente? Estamos felizes com essa visita Né? Muito nos honra essa visita Dom Orlando Sua benção Muito obrigada pela presença Parabéns ao Senhor Obrigada ao bom Deus Pela vida do Senhor Que tanto fala ao nosso coração Que tanto a presença de Deus Ao nosso coração Viu? Como foi para o Senhor Passar por esse tempo Não é de quaresma E também da Semana Santa Aqui no Santuário Nacional Com os devotos Dessa forma tão diferente Em primeiro lugar Eu quero agradecer O dom da vida Não só minha Que já foi muito agradecida Mas os cinegrafistas Porque sem eles Nada aconteceriam As máquinas não andam Elas ficam paradas São eles então Os grandes anunciadores Desta maior missionária Que é a TV Aparecida A Rádio Aparecida Enfim Todos os meios de comunicação social Agradecer também Porque na minha vida E todos nós Sempre tivemos bons anjos E aqui os meus padres Da Arquidiocese Representados pelo padre José Ferreira E pelo irmão Alain Representando os Redentoristas E nosso padre Catalfo São sempre bons anjos Da vida da gente Não é? E estimulam A gente viver o que diz Estimulam a amar cada vez mais a vida E doar a vida Porque esse é o amor Não existe maior amor Do que doar a vida E claro Agradecer muito A quem dirige a TV Aparecida Porque nesses dias Nós entramos nos lares Entramos nos corações Entramos nas consciências O retorno está sendo assim Muito abençoado Tudo isso é graça de Deus Porque tudo isso é vida A gente nasce Para o outro ter vida Esse é o grande sentido da vida E é muito bonito o senhor Sempre muito sábio Em todas as palavras Nesse tempo todo Nós acompanhamos Não é? Sobretudo na quaresma Na semana santa Na sexta-feira santa Naquele momento Em que nós estivemos aqui Às três horas da tarde Eu vi meus amigos missionários Se emocionarem Eu vi o senhor também Muito emocionado Ao proferir palavras tão bonitas Ao nosso querido amigo Padre Domingos Ele que ali foi um representante Da luta de muitos Que tem passado pelo Brasil Afora Não é? Tantas lutas Tantas batalhas pela vida O que o senhor diria Para essas pessoas Que estão agora Nos acompanhando nos hospitais? Você viu que até Irmão Alain Chumou naquele dia O Brasil inteiro Irmão Alain Todo mundo Reitor também A gente é apenas Um instrumento Da graça de Deus Aquela última palavra Foi espontânea Não estava preparada Mas é sempre o Espírito Santo Não é? Agora ao terminar a missa Eu citei uma frase De Paulo VI Que diz assim Deus nos olhou Com um olhar Intencional Para a nossa pobreza Infinitesimal Então esse é o grande motivo De alegria Que Deus trabalha Na nossa fraqueza Trabalha Enfim Como dizem os santos São Vicente Palotti Ele diz assim Eu sou nada E pecado E Deus Faz tantas maravilhas Através Através de mim Então isso faz a gente Descobrir a misericórdia De grandeza De Deus Através então De instrumentos Eu tinha um professor Que dizia assim O que importa É plantar Se o instrumento É um pedaço De lata velha Tá bom também Viu minha filha Mas se é um instrumento De ouro Tá bem Eu sou lata velha Não sou de ouro não Tá bom Mas olha O Senhor fala muito Ao nosso coração E muitas pessoas Como eu falei Nos acompanham nesse momento Pela Rede Aparecida De comunicação E pra nós é um privilégio Ter essa alegria De por esse instrumento De comunicação Esse veículo De comunicação Também evangelizar Este é um tempo propício Ainda que dentro Das nossas casas Pra evangelizar Sem dúvida nenhuma E a evangelização agora É em torno Do ressuscitado E se creres com o coração E anunciares com os teus lábios E acreditares que Jesus ressuscitou Tu serás salvo Então é uma mensagem de salvação É uma mensagem de vida Porque nosso Senhor ressuscitado Quando aparecia para as pessoas Ele tinha quatro atitudes A primeira Alegria minha filha A alegria E eu me lembrei do salmo Que mesmo o povo lá Na escravidão da Babilônia O salmista diz E o Senhor nos pediu alegria No meio da escravidão Então é possível Que no meio da pandemia Nós também tenhamos alegria E eu creio que A TV Aparecida Levou muita alegria Depois Jesus consolava muito Vamos nos consolar O sorriso do irmão Alain Nos consola A bondade do padre José Nos consola Os músicos aqui nos consolam E você Que já é a quarta vez Que está me entrevistando Consola também As mulheres são consoladoras Grandes consoladoras E a última palavra de Jesus Era essa Vamos trabalhar Então a Páscoa É uma grande missão E por isso as mulheres correm Pedro e João correm E etc Agora é para a gente ser a igreja Então da saída Porque Jesus ressuscitou Que a luz de Jesus Continue a brilhar A irradiar Pela vida do Senhor Muito obrigada Viu Por tudo Nesse tempo todo E continue conosco Orando por nós Pedindo ao bom Deus Por nós A intercessão Da nossa mãezinha Todos os devotos De Nossa Senhora Contam muito também Com as orações do Senhor Viu Nossa gratidão Amém Agradeço a sua oportunidade Minha filha A todos vocês E o padre Irmão Alan Já sabe que O meu irmão mais velho Foi para o seminário E fugiu E ninguém sabia Nem os padres Nem os pais Foi a polícia Daquele tempo Procurá-lo E minha mãe Quando ele foi para o seminário Ela estava grávida de mim E ela costurando Dizia Esse vai ser padre Esse vai ser padre Não é que sobrou para mim Então Não é Ele saiu Não é Agora já está no céu E eu fiquei sacerdote Desde o útero materno E eu agradeço Todas as mulheres grávidas Promovam sempre A vida Muito obrigado Viva a vida Padre Muito obrigada Também pela presença Do Senhor Padre Zé Ferreira Naquela palavra Que o Senhor disse De Dom Orlando Me chamou também Muito a atenção Porque eu vejo isso nele Nós os missionários Redentoristas Arquidiocese de Aparecida Os devotos de Nossa Senhora Vem isso nele Que é essa proximidade E esse cuidado Não é Padre Zé Ferreira Dom Orlando Nos traz uma experiência De fazer amadurecer A vida vocacional Nossa De nossos padres Curioso que ele vai Em nossas casas Almoçar E não Gosta que coloque A mesa Mas ele vai Na cozinha Pegar os alimentos Ele nem avisa E ainda chega Nem de surpresa Mas avisa Mas a experiência Que ele faz Como profeta Para todos nós A TV Aparecida Tem um longo alcance E a missa Das oito da manhã Muitos Estão nesse momento Conectados Porque querem Ouvir o bispo falar É verdade Eu sei Pela experiência Da minha família E do povo em São Paulo Então é uma alegria Adorando a vida dele E hoje Que todos nós Arquidiocese Rezamos e agradecemos A Deus Por ser o nosso pastor Amém Somos felizes É verdade Que Dom Orlando Continui tendo Muita vida Muita saúde Bençãos de Deus E de fato Arquidiocese de Aparecida O Santuário Nacional De Aparecida A TV Aparecida Tem um grande presente Através da sua pessoa O senhor disse bem Padre Zé Ferreira As famílias O povo escuta Mas os padres Muitos Religiosas Dom Orlando É bom o senhor saber Quanta gente falou Parabéns pra vocês Reitor do Santuário Bispo Todos aí Colaboradores Como vocês nos ajudaram A rezar bem A Semana Santa É a iluminação É graça divina Tudo é providência Nós hoje celebramos E agradecemos tudo isso Tem mensagem de WhatsApp Chegando